Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ó, como ele vai? Então eu joguei umas pra ver mais ou menos como que é Esse modinho tá bem da hora, só que infelizmente Tem muito pré-hard, tá ligado? Warzone, é Warzone, Warzone, é Warzone E é isso, Warzone é Warzone Nossa, nossa, nossa Já que cai, já Meu Deus aí O ruim é isso, cara, se já cai É muito pré-hard, tá ligado? Tipo, não tem muito o que fazer E tá todo mundo jogando de time fechado E, é, eu tô jogando solo, então Vamos lá Fantasma ensabuado, Fantasma ensabuado Tá escondendo, véi Meu Deus É muito da hora O jogadinho de fantasma, quando tem esses eventos assim Que você pode mudar totalmente a gameplay Eu acho que é mais da hora você, né Conseguir jogar com as paradinhas diferentes Eita, cacete Véi, esse daqui tá literalmente parecendo um jogo de terror, mano Que negócio bizarro O time a gente pegou procurado, mano Aí sim Caraca Meu Deus, velho Meu Deus Tá certo, tá certo Já entendi É jogo de terror, velho Já entendi, já entendi O procurado já foi Meu Deus Ele pegou outro procurado Já dá pra comprar Já dá pra comprar loadout, galera Não sei se eu estou fazendo Vamos ver o que acontece Quando colocamos vários matadores Em um espaço Cada vez Menor A dublagem original do Pânico? Eu não lembro Porque em inglês colocaram o dublador original mesmo Matem ele aqui, foi É um pouco tarde pro treino básico, não acha? Que isso, cara? Você não vai vencer Você não pode Beleza, beleza, beleza Pau é meta, mano Pau é meta apenas Beleza Ok, ok Bem, bem direitinho, né Mano, do céu, velho Esse daqui tá Oh, para Tipo, jogar com os amigos deve ser top Deve ser da hora Mas o solo tá meio, sabe Tá meio diferenciado aqui Vou pegar uma caçada Beleza, jogo Aí sim, velho Só vai, mano Não Meu Deus Eu não enxergo o cara, velho Eu não enxergo apenas O fantasma tá aqui em cima Mano, para de aparecer essas coisas na minha tela Mano, tá muito Tipo Eu acho que É Porque o objetivo é pra ser assim, tá ligado Tipo, igual o efeito especial de filme antigo Que era bem Michuruca mesmo, tá ligado Que é certeza que vai Tem gente que vai falar Ah, nossa, que efeito Nada a ver, mano Mas é Certeza que essa é a vibe que eles querem passar, tá ligado Nossa Ah, beleza Aí sim Aí começam a atirar em mim Bem na hora que aparece esses bagulhos loucos Aí fechou muito mal pra gente, mano Mano, por quê? O que é isso? Beleza, tem um fantasma aqui Mais um companheiro seu Virou fantasma Despreocupado Beleza Ah, dá pra ir pra safe zone, né? Ah, beleza Não, não, não Para, para Ah, véi Mano, o timing dos bagulhos Beleza Beleza Vai, vai, vai Vai No lugar nenhum é seguro pra sempre Melhor correr Não, não, não Jogo Mano, até o... Então os caras de fantasma tem medo do pau, mano O último time tem que ser o dos fantasmas, tá ligado? Não tem como, mano É que meu jogo tá 50 e poucos FPS, mano O cara tá de caminhão no último, no último ciclo Beleza? Não, não, não Nossa, velho Acertei a faquinha ainda com FPS todo zoado É, o último ciclo vai ser todo de fantasma, mano Beleza, eu caí Caraca Cai bem no ataque aérea Cara, ninguém tinha visto Mas eu achei bem louco esse mod Divertidão Deve ser top de jogar com os amigos E é isso É isso O meta é se ficar vivo com os dois teammates fantasma Deve ficar muito louco, mano Mas é isso Curti bastante esse eventozinho que tá tendo no Aerozone Acho que vai ter mais coisas também no Cold War, etc É Espero que vocês tenham curtido aí também